Oh Lula, meu nome tá guardado no meu coração, tu não me sai da mente não E aqui no meu barraco todo mundo já te ama Deu saudade do tempo de Lula, que a vida era boa, eu comia, eu bebia Tinha carne, cerveja e churrasco e o meu chevette cheio de gasolina Eu tô com saudade do tempo de Lula, de votar em Lula no 13 de novo Não tô aguentando o dinheiro acabando e nós sofrendo comendo só ovo Eu tô com saudade do tempo de Lula, de votar em Lula no 13 de novo Não tô aguentando o dinheiro acabando e nós sofrendo comendo só ovo Eu tô com uma rota tão grande, rota dele, só encaixando a 513 Só pegando o redinho e saindo a foto dele, o retrato e aquela voadinha